Comunicado. Se você é proprietário dos seguintes modelos, Ford Ka, Ford Ka Sedan e Ford EcoSport, o Grupo Roma garante uma ótima avaliação do seu carro na troca por um zero quilômetro. Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, Jeep, Toyota ou Renault. Nós compreendemos a sua preocupação e o seu questionamento sobre o reposicionamento da Ford no Brasil e nos colocamos à disposição para que você garanta um excelente negócio. Entre para a Família Roma e seja mais um cliente satisfeito. Disponibilizamos um atendimento 100% online e você pode fazer toda a sua avaliação e negociação direto da sua casa.